Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, é com grande alegria que estamos no ar mais uma vez para conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita Que todos os lares sintonizados com a nossa emissora possam ser abençoados por Jesus por Geraldo de Aquino que foi aquele que nos proporcionou termos hoje esta emissora como patrimônio do movimento espírita de nosso Estado Participando do culto, nosso irmão Ayrton Dias Cleia Donato É esse que vos fala, Lidiane Barreto E lá no estúdio, nosso companheiro Sander Então vamos só lembrar Aos nossos ouvintes Que a nossa emissora Ela atualmente tem como fonte de renda principal As doações feitas através do Clube da Fraternidade Que são companheiros espalhados aí pelo Brasil afora Que colaboram mensalmente com a nossa emissora E quando nós estamos num momento de séria recessão Não só em relação à rádio Mas o problema da rádio é uma consequência Do que vem ocorrendo no Brasil E em algumas partes do mundo As pessoas estão Com o dinheiro um pouquinho contado E o número de contribuintes tem caído Em vez de aumentar, tem caído Então nós pedimos àqueles que contribuem Que continuem contribuindo E os que ainda não colaboram com a nossa emissora Poderão fazê-lo com uma importância mínima de 20 reais Creio que para muitas famílias Essa importância não vai fazer falta Mas para a Rádio de Janeiro Será muito importante E como é que vocês podem entrar para o Clube da Fraternidade? Ou através da internet Através do www.radio.ri de janeiro.am.br Ou então pelo telefone Aqui na capital O 21 Depois 3386-1422 Nós vamos repetir ainda esses dados Então vamos iniciar o nosso culto Para que todos possam acompanhar conosco Primeiramente Vamos abraçar os aniversariantes? A série é boa A todos os aniversariantes do mês de julho E em junho nós acho que nos abraçamos Também abraçamos Abraçamos? Então beijo de julho Que sintam-se abraçados Ficou aqui a dúvida Se a Júlia Lá do caminho é Mas é de junho ou julho? Ou julho? Mas eu acredito que seja julho Que todos vocês possam ser abençoados por Deus Nós vamos ler do livro Para o nosso A lição 44 Quatro curas Que sempre o Midianio fala com todos vocês Que a lição, né? O estudo do Tem a ver com o estudo da noite Do evangelho, né? No caso E curai os enfermos Que nela houver E dizei-lhes É chegado a vós O reino de Deus Jesus Lucas 10 9 Realmente Jesus curou muitos enfermos E recomendou-os De modo especial Aos discípulos Todavia O médico celestial Não se esqueceu De requisitar Ao reino divino Quantos se restauram Nas deficiências humanas Não nos interessa Apenas A regeneração Do veículo Do veículo Em que nos expressamos Mas Acima de tudo O corretivo espiritual Que o homem comum Se liberte da enfermidade Nós é imprescindível Que estenda o valor Da saúde Existe, porém Tanta dificuldade Para compreendermos A lição oculta Da molesta no corpo Quanto Se verifica Se verifica Se verifica O enfermo Pretenderá Inovar Inovar concepções Inovar concepções Acerca dos sagrados Fundamentos Da vida Mas Por se sentirem Impossibilitadas De prolongar Os próprios Os próprios Do evangélicos Senhor, das tuas lições e morredoras, para que possamos acalentar corações. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir o teu nome e permita que contigo, com a ajuda dos bons espíritos, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos iniciar o programa de hoje, Senhor, que é assim, Senhor. Prezados ouvidos, sejam bem-vindos ao nosso culto. Vamos abrir o nosso evangelho hoje, no capítulo 26, itens 1 e 2. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes foi dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé e lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Então nós vemos nessa passagem do novo testamento que foi registrada por Mateus e logo a seguir o comentário feito por Kardec com a recomendação de Jesus de dar gratuitamente o que gratuitamente recebemos. E, de um modo geral, as casas espíritas e os espíritas, por consequência, temos já observado este preceito. A casa espírita, como aqui a própria emissora, ela vive de donativo, mas que são espontâneos. Nós não cobramos lá nas casas espíritas que frequentamos e qualquer outra casa espírita que segue as orientações do movimento espírita de unificação. Qualquer atividade doutrinária, as pessoas vão e recebem essa ajuda gratuitamente. As instituições, para se manterem, para ter suas portas abertas, precisam de dinheiro. Então, de um modo geral, fazemos eventos ou temos também, como instituição jurídica, um quadro de associados. Isso é que mantém a instituição. Agora, as pessoas que lá buscam uma prece, um diálogo fraterno, um passe, todas essas atividades são dadas gratuitamente. Por quê? Porque nós recebemos de Deus alguns dons. E Paulo, em uma de suas cartas, na sua carta aos romanos, ele nos diz o seguinte, que todos nós recebemos os dons. Por exemplo, uns tem dois dons de curar, outros o dom de falar, outros o dom de ouvir, outros outros o dom de trabalhar. Então, essa recomendação está lá no capítulo 12 da Carta aos Romanos de Paulo. E a mediunidade é um desses dons. E como médium, nós temos o dever de atender as pessoas gratuitamente. Mas, é lógico, o dom mesmo de curar é uma capacidade que ainda nós não conseguimos, pelo nosso estágio evolutivo, de realizar. São poucos os verdadeiros médiums curadores. Mas, a gente pode ajudar uma pessoa aplicando-lhe um passe, fazendo uma oração, despertando a pessoa para o cultivo da fé. E se encontrarmos ainda dificuldades em realizar isso, todos nós temos um dom que é excepcional, terapia, principalmente para os enfermos. É o de visitar. Então, que possamos estar atentos para, primeiramente, as pessoas mais próximas de nós, que são os familiares, os nossos vizinhos. E, localizando um deles que esteja enfermo, vamos fazer uma visita. Uma visita fraterna, sem nenhuma intenção, simplesmente alguém entrevistar, conversar contigo. E essa conversa, aí eu faço uma recomendação. Não pode gerar em torno de doenças. Porque nós temos um vício muito grande, a gente observa isso na sala de espera, de consultórios médicos, né? Que a pessoa chega, senta, já tem um grupo lá esperando a vez, e já começa a conversar. Ah, eu estou aqui porque eu tenho uma dor no joelho. Ah, no joelho direito, está doendo. Aí o outro chegou e disse, pô, na sala do direito, o meu dói os dois. Aí o outro lá, poxa, o meu dói os dois joelhos, ainda tendo símbolo das costas. Então, só falam de doença. Então, se a gente vai visitar um doente, vamos falar de coisas alegres. Lembrar uma música, lembrar um texto que nós estamos escutando, uma historinha. E contar, mas não ficar a conversa em torno de enfermidade. Porque a pessoa está precisando de palavra de ânimo, de um astral novo. E, para tanto, é preciso que a gente não fique tão atrelado a falar também de doença. Nós aprendemos na doutrina, junto ao Evangelho, não é? De Jesus, que nós não temos que prometer nada para ninguém, não é? Dizer que vai acontecer, que vai acontecer. Nós não fazemos premonições, não é, Lídia? Não fazemos premonições. Tudo nós colocamos para a pessoa sempre palavras de conforto, de ânimo, não é? Que tenha fé. A coisa principal é que tenha fé. Que de nada adianta se a pessoa não tiver fé. Fé é o quê? É crença. Não é? É crer, é acreditar. E a primeira coisa que tem é acreditar em Deus. Se não houver uma crença, não houver uma fé, não vai conseguir nada. E não vamos ser nós, não é? Espíritas ou qualquer outra pessoa, não é? Que passa aí por... É guru, não é? Que chamam, não é? Adivinhador. Não vão ser essas pessoas que vão trazer a cura para vocês. Que geralmente, o que que Jesus, geralmente ele falava? A tua fé te curou. Ele não dizia para ninguém, eu te curei. Não é mesmo? Ele não falava para ninguém, eu te curei. Ele dizia, a tua fé te curou. Então é isso, gente. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar. Acreditar em dias melhores. Está ruim, mas vai melhorar. É fase. Tudo isso, temos que passar. E fomos nós mesmos. Eu digo nós em geral. Eu não vou apontar A nem B. Nós procuramos tudo isso que está acontecendo agora. Porque se houvesse mais equilíbrio do ser humano, não teria tanta tristeza, tanta diversidade, tanta angústia que a gente está passando. Se nós tivéssemos realmente seguido os ensinamentos de Jesus. Pelo menos tentado seguir os dez mandamentos deixados por ele. Quer dizer, tem muita falha. O ser humano, ele falha muito. Então, agora nós temos que aguentar. Mas não nos desesperando. Temos que ter fé que os dias melhores verão. Para isso é preciso que nós, a humanidade de uma forma geral, se desperte para as coisas espirituais. A humanidade está muito ligada ao plano material, ao plano terra. E nós precisamos nos despertar para as coisas do espírito, tendo como visto o seguinte. Um pé no planeta terra e outro na espiritualidade. É assim que nós temos que viver. Tudo aqui é passageiro. Nós somos simplesmente passageiros do tempo, que viemos aqui para cumprir uma missão, ou então pagar o resgate, mas daqui a pouco nós vamos retornar à nossa casa de origem. Então, é preciso que esta humanidade se desperte para as realidades espirituais, para que o mundo volte a ser um mundo de paz e tranquilidade. E também uma coisa que a gente pode fazer sempre, que está ao nosso alcance, é o chamado diálogo fraterno. As casas espíritas, de modo geral, possuem esse tipo de atendimento, mas também nós podemos realizar particularmente. Porque uma coisa interessante, que acontece isso comigo, a gente tem procurado vigiar para que a gente continue cometendo esse erro, por exemplo, bate uma pessoa na nossa porta pedindo dinheiro, dá mais mola. A gente, de modo geral, às vezes dá ou diz que não tem e despacha a pessoa. Dificilmente a gente tenta um diálogo com ela. Eu vou rapidamente contar um fato que aconteceu com o Divaldo Pereira Franco, contado por ele mesmo. O Divaldo, quando vem aqui ao Rio de Janeiro, ele tem um apartamento que um grupo de pessoas mantém esse apartamento para que ele possa ficar até, em vez de ficar na casa de alguém, ele fica nesse apartamento para poder ficar em um ambiente mais reservado, para poder meditar. Ele também não fica à toa, não, porque quando ele, nos horários vagos dele, vai responder cartas que enviam para ele. E ele saia na zona do seu ideal, saia para dar uma voltinha, e um rapaz tentou assaltá-lo. E ele, pessoal, dinheiro eu não tenho, que eu estou aqui, não posso sair só para dar uma voltinha, não trouxe dinheiro. Se você quiser ir comigo, eu posso te oferecer um lanche. E levou a pessoa para lá, conversou. Aí, telefonou para os amigos, contando o caso, os caras, você levou o assaltante para o seu apartamento? Sim, porque ele está precisando de ajuda, de alguém que converse com ele. E quando as pessoas vieram para ver e conversam com o pai, ele tinha família, que era casado, tinha filhos, estava desempregado, e alguém ofereceu até um emprego para ele. Então, se ele tivesse despachado a pessoa, sem aquele atendimento fraterno, nada disso teria acontecido. Isso é bom para que nós possamos pensar melhor, né? Vamos usar a poesia? É do livro Cantigas de Vida, de Beiral. Tange o sino na capela E o crepúsculo derrama na derradeira aquarela Sombras que brincam na grama É Deus supremo doador Da vida que regenera Que se deixa ver na flor No pio da ave que espera É Deus escrevendo versos no coração trovador Para que sois e universo Inspirem versos de amor Interroguem o carvalho Que foi semente indefesa Quem com amor e trabalho Deu-lhe vigor e beleza O batraco repelente Indaguem no charco imundo Porque coacha repetente Feliz no pequeno mundo Em toda parte ouvireis esta mesma afirmação Homens cegos, não sabeis Tudo é celeste doação Enquanto vendeis Onde quer que eles estejam Aos nossos ouvintes O nosso muito obrigado Pela audiência E que nós possamos Estar sempre ligados A espiritualidade maior Que é a nossa fonte De fé Permaneça conosco, Mestre Jesus Hoje, amanhã e sempre Em nome de Deus E que assim seja Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Neste mesmo horário